Abertura Antes de existirem jogos como Demon's Souls ou Ninja Gaiden, já Ghosts and Goblins ou Ghosts atormentavam os jogadores pela sua dificuldade massiva. E não, não se encaixa aqui a desculpa de é difícil mas justo. Os jogos eram mesmo injustos, diria mesmo malvados para o jogador. A aleatoriedade com que os inimigos surgem impedem o jogador de ter qualquer controle sobre o progresso dos níveis. Havia um misto de perícia, claro, nos reflexos, mas sobretudo muita sorte pelo caminho. E morrer significava game over e começar de início. Eram jogos duros. Ghosts and Goblins foi lançado em 1985 e foi criado por Tokuro Fajioara, uma das mentes mais criativas da Capcom dos anos 80, incluindo Comando, Bionic Comando, esteve em Mega Man e Strider e até Resident Evil. E ao longo dos anos, Ghosts and Goblins recebeu diferentes remakes, como o Ultimate Ghosts and Goblins para a Sony PSP, ou spin-offs como Gargoyle's Quest. E agora chega-nos a mais recente reencarnação dos primeiros dois jogos, Ghosts and Goblins Resurrection, que é um reimaginar dos clássicos para os tempos modernos. Existem muitas mudanças neste novo título, que é claramente produzido para os jogadores menos pacientes e mente. Não só oferece um grafismo atualizado, embora inspirado nos cenários clássicos, como introduz mudanças na jogabilidade, como a introdução de power-ups. Mas o mais importante é que o jogo oferece agora checkpoints. Sim, o jogo já não tem vidas extras, mas continuações infinitas, desde o último checkpoint, na área do jogo, ou no nível em que ficaram. E isso torna o jogo mais fácil? Nem por isso. Os mesmos elementos que dificultam o progresso estão cá todos. Os inimigos aleatórios que surgem aos nossos pés, as armas inúteis que o protagonista recolhe, e as inúmeras armadilhas que fazem com que um salto para escapar ao inimigo nos mate logo de seguida. Todo o cenário parece orgânico e presta-se a fazer a vida negra a Sir Arthur, descartando a armadura até ficar de boxers. São plataformas que desmoronam, os projéteis, os inimigos por todo lado, tentáculos que surgem do nada, pássaros e muito mais. E tudo isto praticamente imprevisível e aleatório, quase impossível de antecipar o perigo. E para provar que o jogo é estupidamente difícil e injusto, é que há quando introduziu 4 dificuldades, propondo oferecer uma redução quando detecta que o jogador morre muitas vezes no mesmo síndio. E se for contra um boss, por exemplo, até recebe dicas de padrões de comportamento e de como o derrotar. Querem mais fácil que isto? Bem, mas o jogo não é nada fácil. Mas não é apenas a quantidade de inimigos que torna o jogo difícil, sejam os zombies ou plantas carnívoras, morcegos ou qualquer aberração que apareça pelo caminho. A jogabilidade está longe de se aproximar dos jogos de plataformas mais atuais. O Cuphead, por exemplo, é bastante difícil, mas os controles são muito afinadinhos. Ghost in Goblins Resurrection mantém os movimentos clunky da personagem prepositadamente, para se aproximar dos originais, o que significa que não podem sequer interromper um salto ou controlar a personagem no ar. Tocar no inimigo dá dano instantâneo, e as armas nem sempre são eficazes, sobretudo daquela tocha que agora parece mais uma bomba de neons. Há punhais, lanças, discos, enfim, até há um maço para ataque de melisse, e para ajudar, Arthur só pode disparar nas habituais 4 direções, na horizontal ou na vertical. E depois há aquelas habituais batotas da série, tal como os inimigos que passam pelas barreiras físicas, enquanto que os ataques de Arthur chocam contra as mesmas. Por outro lado, ao longo dos níveis vão tentar encontrar umas fadas, muitas delas em locais mais difíceis de alcançar, ou escondidas, que servem de moeda de troca para desblocar habilidades especiais. É um Gumball, para apanhá-las muitas vezes tem que se sacrificar. Mas valem a pena, porque entre os níveis terão acesso a uma árvore de habilidades, que durante o jogo vão usar mediante o cooldown. Apenas podem ter uma preparada, embora se possam rodar entre elas durante a partida, mas o cooldown afeta todas em simultâneo. E há um Raio Elétrico que faz dano aos inimigos, há um clone da personagem, portanto, para disparar duas vezes, há umas nuvens em cada lado da personagem que conferem dano, entre outras habilidades. E estas, sendo bem utilizadas, podem ser uma mais-valia em certas partes, mas é necessário premir o botão de ataque a fundo para utilizar, pelo que se demorarem, talvez recebam dano dos inimigos. Um aspecto muito interessante é que o jogo funciona como um 2 e 1, apresentando as duas aventuras originais em simultâneo. Cada capítulo tem sempre dois níveis à escolha, correspondente a cada aventura, abrindo assim um leque de oportunidades para avançar. E no final de cada nível, há sempre um boss, cada um com padrões de ataque para descobrir, mantendo sempre aquela dificuldade elevada. Nada poderia ser melhor do que um checkpoint em cada um destes encontros. E há encontros com óculos gigantes, um dragão voador, entre muitos outros. A maior parte destes parágrafos parecem críticas ao jogo, mas não são. São constatações do que a Capcom não nos deu nada de borla. As mecânicas novas não diminuem a dificuldade elevada do jogo, mesmo na mais fácil das opções. E isso aproxima o 2 originais, para agradar igualmente aos jogadores mais puristas. Mas continua a ser um pesadelo, um jogo injusto, que nos dá grandes dores de cabeça, mas oferecendo aquele sentimento constante, só mais uma tentativa. E lá vamos avançando, graças aos checkpoints e aos saves dos níveis, sendo uma oportunidade agora de fazer justiça, e completar a aventura de Arthur, e salvar a princesa, ou pelo menos tentar, é uma delícia. E aí E aí Amém.